Fala aí pessoal, beleza? Vamos para a correção das atividades de língua portuguesa Começando aqui na página 80 do livro APS do 5º ano Essa página 80, essas atividades estão relacionadas a este texto aqui Esse texto, leitura, texto informativo, um gigante que tem medo de abelha As nossas atividades estão aqui começando na página 80 Interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita Número 1, de acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelhas? Bom, é porque sabem que a picada delas é dolorida E também um enxame pode matar um filhote Então vamos lá colocar essa resposta Vocês sabem, é picada, bela, é dolorida E um enxame E um enxame Óbvio, matar um filhote Aí temos o número 2 Responda de acordo com o texto Por que o elefante, letra A, tem boa memória? Bom, isso acontece porque as mães dele As mães, as mães deles ensinam o que? Os caminhos para água e alimento, quando eles são ainda filhotes E um enxame os caminhos para a águia de alimento sendo ainda sem desportes. Beleza, qualquer coisa pause aí porque eu prosseguirei aqui. Letra B. Por que eles dormem em pé? A resposta é, por que eles conseguem relaxar apoiados em pé? Nas pernas e nos pés fortes. Então, somente os filhotes costumam deitar. Ou um elefante doente, né? Letra C. Por que ele abana as orelhas? Pra quê? Pra refrescar o corpo. Letra D. Por que tomar banho com lama? Por que forma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. A número 3. O elefante é um herbívoro. Do que ele se alimenta? De capim, folhas, cascas de árvores e raízes. Beleza. Qualquer coisa pause ai, porque eu prosseguirei aqui. A número 3. O elefante é um herbívoro. Do que ele se alimenta? De capim, folhas, cascas de árvores e raízes. Número 4. O autor escolheu o título GPS embutido para esse box. Provavelmente porque os elefantes tem um aparelho embutido no corpo. Não. Tem boa memória para guardar caminhos? Sim. Aprendem o caminho e não o esquecem? Sim, também. Dependem das mães para lembrar o caminho? Não. Uma vez que eles aprendem, eles não dependem mais disso. Aí temos a número 5. Abaixo do título, um gigante que tem medo de abelha, há esta informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Você descobriu porque o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Bom, porque eles não aceitam os elementos inteiros. Se elefante fica mastigando, mastigando deve ficar bem pequenininho. Ok. Ok. Selecantes Nós aceitamos Alimentos Inclusos Beleza Então qualquer coisa pause aí Porque eu prosseguiria aqui A número 6 De acordo Com o texto informativo Em que momento os elefantes emitem Sons que lembram Um choro Isso acontece Quando eles encontram Ossos de antepassados E aí Ossos de antepassados Ossos de antepassados E aí Beleza? Qualquer coisa, pause aí, hein? Eu prosseguei aqui. A número 7 fala sobre o Dumbo e pergunta por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto informativo? Bom, isso é por causa do tamanho das orelhas do elefante. Beleza. Beleza. E aí temos a número 8. Por que ele explica por que o título um gigante que tem medo de abelha foi dado ao texto informativo? Bom, porque fora das picadas de abelhas e um enxame, um grande enxame pode até matar um filhote. O que ele foge? Um grande enxame pode até matar um filhote. Tranquilo? Qualquer coisa, pause aí, porque eu prosseguirei aqui. A número 9 temos 3 questões pessoais. Se você conhecia alguma dessas informações de texto, qual informação que mais lhe chamou atenção, escrever um novo boxe para esse texto. Beleza. Beleza. 83, então, aqui, questões pessoais. 84. Linguagem e construção dos textos, comparando textos informativos. Aqui falando sobre o elefante na versão do dicionário. Pronto, temos lá, a letra A. Considerando as informações desse verbete do dicionário, marque aquelas que você já tinha lido no texto informativo da revista Recreio, o primeiro texto que nós vimos ali. O que que já tinha sido mostrado nele? Já tinha sido mostrado que ele é um mamífero. que ele tem olheiras grandes e que ele alimenta-se de vegetais. A letra B. Agora escreva uma informação nova que o verbete apresenta. Então, você vai escolher uma dessas aqui, ou até outra que tenha aqui no dicionário, e escrevê-la aqui embaixo. É uma resposta pessoal. Ok? Então, vamos lá, qualquer coisa eu pausei, porque eu posso seguir ele aqui. A página 85 apresenta um texto de internet, bastante científico. Página 86, temos as questões. Letra A. Escreva duas informações que você só encontrou no texto escrito pela bióloga. Esse texto aí do site. Bom, aqui temos o nome científico, que só foi mostrado aqui. E também, falando sobre as horéreas serem enormes e alcançar metade da altura do indivíduo. Então, vamos lá. Ó, vou ler ele. Então, vamos lá. A letra B. Tinha uma atividade em dupla e não foi feita. Então, a gente vai pulá-la. Ok? Qualquer coisa você pause aí, porque eu prosseguirei aqui novamente. Beleza? Vamos prosseguindo aqui. Estamos quase chegando ao fim da correção de hoje. No final aqui da página 86, letra C. Assinarem de onde veio cada uma das informações. Então, onde a gente encontrou as informações sobre cada uma dessas coisas? Sobre o tamanho. Foi na revista, no dicionário ou na internet? Foi no dicionário e na internet. O peso, também no dicionário e na internet. O peso, também no dicionário e na internet. O habitat, onde ele vive, nós encontramos no dicionário. As características, nós encontramos na revista e no dicionário. Os hábitos ou costumes, nós encontramos somente na revista. Beleza? Qualquer coisa, pause aí, porque eu prosseguirei aqui. Na página 87. Então, vamos lá. A número 3, em dúvida, também não foi feita. A número 4. Embora os textos lidos tenham sido retirados de fontes diferentes, eles têm características em comum. Marque as afirmações corretas sobre esses textos. Olha, apresenta descrições com detalhes, somente um dos textos. Apresentam termos científicos, somente um dos textos. A linguagem é mais planejada, mais formal, nem todos os textos. Dois deles, né? A linguagem é mais espontânea do dia a dia, um deles é assim, mais informal. Os dados podem ser comprovados? Sim. Isso nós temos em todos eles. Exploram a linguagem figurada? Não. Então, vamos para a número 5. Ok. Ok. Obrigado. As características dos elefantes foram dadas de formas diferentes em cada um dos textos que você leu. Leia as descrições abaixo e complete-as com as palavras do quadro. Texto informativo na revista, verbete de dicionário ou texto informativo no site. E aí, a letra A. A letra A. Informações organizadas e resumidas para explicar uma palavra, linguagem formal encontradas no... Verbete de dicionário. Letra B. Informações científicas dadas por especialista com detalhes, linguagem formal encontradas no... Texto informativo no site. Informações organizadas com recursos para chamar a atenção do leitor, do leitor mais jovem, tem figuras e tudo mais. linguagem menos formal encontradas no... Texto informativo na revista. Texto informativo no site. Número 6. A última que estaremos corrigindo hoje. qual a intenção predominante desses textos é divertir o leitor não exatamente imaginar mundos fantásticos é mentira, é ilusão não dar inflamações sim apresentar resultados de pesquisa pesquisas? não beleza pessoal então nós terminamos é essa resposta aqui galera, qualquer dúvida estamos por aqui muito obrigado e até mais